O que não falta aqui no canal são séries, e pra variar, hoje começa mais uma série aqui no canal Games das Antigas. O nome dessa série já tá aí no título, estão vendo? Vai ser Retrospectiva Gamer. Daí qual vai ser a minha ideia, pessoal? Eu vou trazer os jogos que mais se destacaram ano por ano. A princípio eu ia trazer jogos a partir dos anos 70, mas realmente eu acho que tá muito antigo, aí é mais difícil encontrar jogos tops dessa época, apesar de ter ainda, mas vai ficar mais restrito. Então eu decidi começar de 1980, exatamente o ano de 80. Então a ideia é, eu vou trazer os jogos de destaque de 80, 81, 82, até os jogos atuais, né? Até chegar, vai ter muito conteúdo pra essa série, né? Então vamos ver aí quais são os jogos nesse primeiro episódio que se destacaram em 1980. 1980 Ronald Reagan eleita o presidente dos Estados Unidos após derrotar Jimmy Carter. O Flamengo é campeão pela primeira vez ao vencer o Atlético Mineiro com o gol do Nunes. Laço sensacional, golaço de Nunes! O Papa João Paulo II visitou o Brasil pela primeira vez, e encantou o povo brasileiro com sua visita de 13 dias. Quantos milhões de pessoas foram ver o Papa nas praças, nos estados. Nesse ano estreou o mega clássico, Star Wars e o Império Contra-Ataca, onde todos ficaram chocados com essa cena épica. Eu sou o pai. Não! Algo triste foi a perda do mito, John Lennon. O ex-Beatle foi assassinado com dois tiros em Nova York. Mas e os games? Quais foram os games que se destacaram nesse ano? Berserk é um jogo de tiro onde travamos batalhas em uma série de salas. Aqui controlamos o carinha verde, e temos que atirar em robôs que chegam de todas as direções. Nós atiramos raio laser para atingir os robôs, que também atiram contra nós, e eu gosto bastante dos sons emitidos nesses tiros. Nas salas de combate, existem uma espécie de labirintos, que servem como proteção dos tiros dos inimigos. Essas paredes também ajudam os jogadores a traçar estratégias para atingir os robôs. Nosso personagem morre ao ser atingido por um tiro, sendo escravos em um robô, ou sendo electrocutado tocando nas paredes eletrificadas. Em 1980 os jogos eram bem primitivos, mas Berserk já trazia algo que o fez destacar de outros jogos da época, porque ele foi um dos primeiros games da história a usar vozes sintetizadas. Berserk é um jogo simples, mas que se destacou bastante na época. Nos primórdios dos games quase não existiam jogos de luta, então quando o boxe chegou para o Atari 2600 o destaque foi imediato. O jogo é incrivelmente simples, mas mesmo assim era muito divertido. Aqui temos uma visão aérea do ringue, e os lutadores estão dispostos na direita e na esquerda. Os sprites dos personagens são meio confusos, porque a luva dos lutadores são do tamanho da cabeça, então fica um pouco estranho. A cada soco que acertamos no adversário ganhamos um ponto no marcador, e o objetivo do jogo é bem óbvio, vence quem acerta mais socos no adversário em 3 minutos. Eu só joguei boxe por volta de 1987, e apesar de achar um jogo bem simples eu garanto que nos divertia demais na época. Wizards of War foi lançado pela Mideway e trouxe batalhas frenéticas nos fliperamas. Esse game suporta até dois jogadores simultâneos, o que não era muito comum na época. Cada jogador controla um personagem chamado Warrior, e nosso objetivo principal é matar todos os monstros que surgem na tela. Surgem monstros com as cores dos respectivos personagens, mas um pode matar o monstro com a cor do outro, e se fizer isso ganha mais pontos. Existem vários tipos de monstros, como o Bower, uma criatura estilo Lobo Azul, o Gawar, um monstro semelhante a um Tiranossauro Rex Amarelo, o Tawar, uma criatura parecida com o Escorpião Vermelho, o Warlock, um monstro inseto, e o Mago do War, que é o Mago do Azul. O jogo tem uma dinâmica parecida com o Berserk, mas eu acho o Wizard of War mais bem feito e as batalhas mais fluídas. Ele também trouxe várias vozes sintetizadas, que davam um clínio mais tenso no jogo. Eu considero Defender um jogo mais complexo comparado a outros games da época. Eu não tenho certeza que ele foi lançado em 1980, porque achei alguns sites falando que é desse ano, e outros dizendo que é de 81, mas pelo que li, entendi que a versão dos arcades é de 80, e o jogo do Atari 2600 é de 81. Aqui controlamos uma nave espacial razoavelmente bem feita. E eu gostei bastante dos gráficos e dos efeitos sonoros, e destacarmos que é um jogo de 1980. No game podemos movimentar a nave tanto para a direita quanto para a esquerda, e eu curti bastante a jogabilidade que é bem frenética. O jogo é ambientado em um planeta desconhecido, e o jogador deve derrotar vários alienígenas e invasores, enquanto o protege os astronautas. O objetivo é derrotar os alienígenas, e isso permite o jogador avançar para o próximo nível. Se deixar de proteger os astronautas, o planeta explode e a fase fica cheia de mutantes. Defender foi produzido pela Willys Electronic, e foi um dos títulos mais importantes da era de ouro dos games, vendendo mais de 55 mil unidades, e se tornando o jogo mais vendido da empresa no ano, e um dos jogos arcade de maior venda de todos os tempos. Missile e Comando foi desenvolvido pela Atari, e se tornou bastante popular na época, principalmente pela proposta do jogo, que era de defender uma cidade dos ataques de missis vindos do céu. O jogador controla uma mira brilhante, e podemos colocar essa mira em qualquer ponto da tela. Apertando o botão de ataque, disparamos um tiro que causou uma grande explosão, destruindo os mísseis inimigos. Apesar do jogo não mudar muito durante as fases, o fundo da tela mudava de cor, diferenciando uma fase da outra. Missile e Comando é sem dúvidas um grande clássico dos games, e fez um sucesso estrondoso em sua época. Nesse primeiro episódio, eu estou trazendo apenas jogos que se destacaram em 1980, mas eu decidi trazer um game muito marcante, que foi lançado no final de 1979, começo de 1980, e eu estou falando do Adventure, do Atari 2600. Ele é considerado o primeiro jogo estilo ação e aventura da história. O objetivo do game é encontrar o cálice encantado, e devolvê-lo ao castelo dourado. Nosso personagem é tipo o cavaleiro medieval, mas aqui ele é representado por esse quadrado aí. Então temos que ter uma boa imaginação. Nós podemos explorar vários ambientes que contêm castelos e labirintos. Escondidos no cenário, podemos encontrar espadas, chaves para destravar os castelos, uma ponte mágica que permite ao jogador atravessar paredes, e um imã cuja função é atrair esses objetos para o personagem. E essa dinâmica era algo super inovador para a época. Adventure não foi apenas o primeiro jogo de ação e aventura, mas também o primeiro a ter um easter egg amplamente conhecido, mas eu já já falo sobre isso. Ele também foi o primeiro game a permitir que o personagem usasse um conjunto de itens, o que obrigava o jogador a escolher qual item usar em determinado momento, normalmente através de um comando no controle. O jogo permitia que o jogador largasse um item para pegar outro. Devido às limitações do hardware do Atari 2600, o lado esquerdo e direito das selas do jogo são espelhos uma da outra, o que levou à criação de confusos labirintos. Então algumas vezes ficamos perdidos sem saber para onde ir. Para finalizar, vamos falar do famoso easter egg que existe no jogo. Como falei acima, Adventure é conhecido por ter sido o primeiro jogo da história a ter um easter egg. Dentro das catacumbas do Castelo Negro, nos níveis de dificuldade 2 ou 3, incorporado no aparelho de sul da câmara selada, se encontra um pixel invisível que pode ser pego. Se levar esse pixel ao extremo direito da tela do corredor abaixo do Castelo Dourado, ganhamos um novo objeto, e a parede de fundo se tornará invisível, permitindo ao jogador entrar em um quarto secreto onde pode se ler. Created by Warren Hobney. Criado por Warren Hobney. Hobney criou isso como uma forma de ser reconhecido, uma vez que os programadores não recebiam créditos pelo seu trabalho na época. Adventure foi um jogo revolucionário que sem dúvidas marcou muitos jogadores dos anos 80. E chegou a hora de falar do jogo que, na minha opinião, foi o maior destaque de 1980. E eu estou falando de Pac-Man. Este mega clássico foi criado por Toru Iwatani, e produzido pela Nanco. A ideia do personagem ocorreu durante um jantar com amigos, quando Toru olhou para uma pizza sem uma fatia, que fazia lembrar uma boca aberta. E assim teve a ideia e criou o personagem inspirado em Paku, um personagem popular do Japão conhecido pelo seu grande apetite. De início, o personagem tinha o nome de Puckman, do termo japonês Pakupaku, que significa a boca de alguém abrindo e fechando. Porém, quando o game foi lançado nos Estados Unidos, o personagem foi rebatizado para Pac-Man, evitando que o nome Puck fosse interpretado como Fuck. O que eu nem preciso dizer o que significa em inglês, né? O jogo foi produzido originalmente para os arcades no início de 1980, e tornou-se rapidamente um dos games mais jogados e populares do momento. Nosso objetivo no jogo é comer o maior número de pontinhos que ficam espalhados na tela, enquanto fugimos de quatro fantasmas que nos perseguem sem parar. Além dos pontinhos que comemos, também existem quatro pérolas nos cantos da tela. E ao pegarmos essas pérolas, ficamos invencidos por alguns segundos, e podemos comer os fantasmas. Pac-Man fez um sucesso imediato em seu lançamento, e é sem dúvida um dos jogos mais lembrados da história quando o assunto são videogames. E é isso aí pessoal, espero de verdade que tenham curtido essa nova série aqui no canal. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos, beleza? Então obrigado novamente por ocupar o canal, forte abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho